Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é por que ele não me procura? É charme ou é falta de interesse? Ele ou ela, né pessoal? Por que essa pessoa não te procura? Vamos saber se é charme ou se é falta de interesse. Lembrando a vocês, tá? Para quem quer ter uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Opção 1, Orixá Exu. Opção 2, Obaluaê. Opção 3, Omolu. Opção 4, Paiogun. Faça sua escolha, mentaliza. E vamos descobrir por que essa pessoa não te procura. Se é charminho ou se é falta de interesse. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá? E eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Antes disso, quero mandar um alô para o pessoal. É, chegou a hora do alô. Pessoal do Acre. Pessoal do Amazonas. Pessoal do Belém. Manaus. Ceará. Pessoal de Manaus. De Recife. Muita gente participando do nosso canal. Daqui a pouquinho manda o restante dos alôs, tá bom? Vamos ver aqui. Por que essa pessoa não te procura. Se é charme ou se é falta de interesse. Mentaliza a pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos descobrir juntinhos. Juntinhos. Por que essa pessoa não te procura. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o like. Todo mundo que tem ativado o sininho. Todo mundo que tem ajudado no crescimento do canal. Sem vocês, nada disso seria possível, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Gente, mentaliza aí a sua situação, pessoal. E vamos descobrir por que que esse ser humano não te procura. Adapte a sua situação. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom? Por que que essa pessoa não te procura. É charme ou é falta de interesse mesmo, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Escolheu a opção número 1. Orixá Exu. Mentaliza aí. Vamos descobrir por que que essa pessoa não te procura. É charme ou é falta de interesse. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tá? Pra você que escolheu aqui a opção 1, por que que essa pessoa não te procura? É charme ou é falta de interesse? Pessoal, aqui eu vejo que se trata de charme, tá, pessoal? Por quê? Porque essa pessoa acredita que tem você na mão dela. Essa pessoa acredita que você está submisso a ele ou a ela. Por isso ela te trata dessa forma. Eu vejo que é uma pessoa muito inteligente, com muita sabedoria, tá? É uma pessoa que acha que tem você na mão. Por isso que ela acha que você está à disposição dela pra hora que ela quiser, entendeu? Então, portanto, ela não te valoriza por isso. Ela não te procura por isso, entendeu? Aqui eu vejo que tem pessoas aí que tiveram uma finalização com essa pessoa, tá? Só que essa pessoa aqui, ela acredita que você é uma pessoa muito apaixonada por ela. Então, a hora que ela quiser, ela vai te ter. Então, com isso, essa pessoa, ela mantém esse orgulho, entendeu? Por quê? Essa pessoa acredita que tem um total domínio sobre você, que você faz tudo que ela quer quando ela quer. Por exemplo, se ela quiser te procurar agora, ela acredita que você vai estar de braços abertos esperando. Então, automaticamente, ela fica fazendo charme, entendeu? Essa pessoa aqui, ela utiliza do seu coração, tá? Da sua paixão, do seu amor por ela, pra poder realmente te tratar assim. Então, é um charme. Vejo aqui que essa pessoa aqui, logo vai te dar uma notícia, vai te mandar algum tipo de mensagem, tá bom? Vai mandar. Só que ela quer te dar um cansaço. Infelizmente, sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas é a realidade aqui. Mas essa pessoa tem um grande apego por você. Ela gosta de você. Não estou falando aqui que ela não gosta. Ela gosta, sim. Só que ela quer realmente dominar esse relacionamento. É uma pessoa que as coisas têm que ser feitas a hora que ela quer, entendeu? E isso realmente traz um desgaste pra um relacionamento de vocês. Por isso que teve gente aqui que rompeu essa relação. Teve gente aqui que realmente não seguiu adiante, tá? Ou seja, aqui é charme, tá? Mas essa pessoa já planeja, sim, vir atrás de você, planeja conversar com você, planeja te procurar, entendeu? Pra quem escolheu a opção número 1, é isso que acontece. A opção número 1 foi do orixá Exu. Lembrando, se você achar que não combinou com a sua realidade, assista um outro montinho, ou faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está aqui, 2199-703-7548. Temos a promoção das 5 perguntas, tá? Resposta e ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, um valor que você pode pagar, tá? Valorzinho bem baratinho aí, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Em especialidade na área amorosa. Opção 2, Obalu Aê. Vamos ver por que que essa pessoa não te procura, se é charme ou se é, porque ela realmente não tem mais interesse em você. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir juntinhos aqui. Por que que ele ou ela não te procura? É charme ou é falta de interesse mesmo? Um abraço, um alô pra Salvador, Recife, Goiás, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Vamos ver por que que essa pessoa não te procura. É charme ou é falta de interesse? Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Mentalizaram? Pessoal, todo mundo que quiser uma resposta, coloca no comentário aí uma perguntinha. Eu vou escolher cinco pessoas pra responder uma perguntinha, dois comentários. Tem que ser inscrito no canal, hein? Vamos lá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Tem que ser inscrito, tem que compartilhar. Vou responder uma pergunta, dois comentários, hein? Pra cinco pessoas diferentes. Pra quem escolheu a opção dois, por que que essa pessoa não te procura? Bom, gente, essa pessoa aqui, da opção dois, tem muito apego a você, tem muito desejo, tá? Só que essa pessoa, ela passa, às vezes, por uma confusão mental, tá, gente? Desculpa, confusão emocional, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa obcecada por você, é uma pessoa que acha que tem controle sobre você também. Então, aqui não é falta de interesse, é charminho também. A pessoa tem mais desejo do que você até, mais desejo mesmo. Eu vejo aqui essa pessoa, ela querendo realmente uma aliança por você, querendo ter momentos de paixão, momentos de amor. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que a hora que ela quiser, ela te tem, tá? Posso falar que vocês vão ter momentos felizes, ela vai te procurar sim, tá? Pode ter certeza. Aqui, essa pessoa tá fazendo charminho, mas ela está resolvendo uma questão também pra realmente ficar livre, totalmente livre pra você. Ela está passando por algum problema que ela está superando pra poder se libertar, pra poder ficar realmente livre pra você. Então, aqui, tem um pouco de charme sim, um pouco de valorização, mas a energia maior aqui é que ela está resolvendo alguma questão na vida dela pra realmente trazer um equilíbrio pra vocês, pra que vocês possam realmente ficar de uma forma definitiva, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai renascer ao seu lado, ela pretende, tem muito sentimento por você, tá? Só que ela gosta das coisas muitas claras, ela gosta das coisas muito certinha. Por isso eu vejo ela tomando uma atitude, sim, te procurando, pra ter uma conversa, pra depois dessa conversa vocês terem a resolução de problemas, tá? Vai ser uma conversa franca, que vai trazer vitórias tanto pra você como pra essa pessoa. A procura vai existir sim, só que é no tempo dela porque ela está resolvendo coisas realmente que são obstáculos que ela vai superar, tá? Ela vai se libertar de alguma questão pra poder realmente seguir ao seu lado. E não demora não, tá gente? Vai ser uma coisa com resolução rápida também. Essa pessoa realmente não tá, não é falta de interesse. Tem um pouco de charmeinho, mas ela está resolvendo uma questão realmente que vai ser benéfica tanto pra você como pra ela, tá? Essa pessoa aqui, mais cedo ou mais tarde, ela vai te procurar. Mas na verdade é mais cedo, tá? Realmente aqui vai haver uma procura e não demora. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, hein? Opção 2. Não achou que combinou com a sua história? Faça uma consulta com a Sinergia. Participe da promoção. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pro pessoal da Tereza... Piauí, é? Piauí. Mandar um alô pro pessoal de Pernambuco. Pessoal do Acre, né? Acre já tinha falado, hein? É muita gente. Mandar alô pro pessoal do Japão, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Suécia, Suíça, Alemanha. Todo mundo ligado aqui. Opção 3 é do Pai Xangô. Por que que essa pessoa não te procura, tá? É charme ou é falta de interesse? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir. Por que que ela não te procura? É charme ou é falta de interesse? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Igor Silva. Grava esse nome, hein, gente? Mentaliza aí o que você quer e vamos descobrir. Por que que essa pessoa não te procura? É charme ou é falta de interesse? Traz a energia dessa pessoa pra cá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Todo mundo aqui do YouTube, que compartilhar o vídeo, deixar no comentário, deixa no comentário a sua pergunta, que eu vou escolher 10 pessoas, tá? Pra responder uma pergunta de cada uma. Canal Enigma do Oriente, hein? Opção 3, Pai Xangô. Por que que essa pessoa não te procura? Aqui essa pessoa não te procura, por quê? É uma pessoa que tá passando por sacrifícios, tá? Tá triste, mas ela está usando de estratégia. Ou seja, charminho. Está fazendo charme, gente. Ela planeja te procurar, sim, tá? Mas ela tá usando uma estratégia mental pra mexer com o seu psicológico, tá bom? Ela quer realmente abalar você para que ela possa ter o controle. Eu vejo que você vai ter vitórias, vai ter notícias favoráveis. Vai haver uma procura, sim, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, se você não estar com ela, vai ter um reviravolta, você vai ficar com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa muito esperta, muito mais velha que você na idade ou no pensamento. É muito cheia de artimanha, tá? Mas é uma pessoa que gosta de você, sim, tá? Gosta de você. Pra algumas situações, essa pessoa pode ter alguém. Eu vejo ela resolvendo essa questão pra te procurar, tá? Pra outras pessoas, essa pessoa não tem ninguém, porém tem muitas opções, mas ela vai optar por você. Eu vejo ela finalizando alguma situação com alguém pra poder ficar com você, tá? Vai haver procura, sim. Vejo aqui essa pessoa se movimentando, trazendo uma renovação, deixando o passado pra trás e trazendo uma estabilidade pra vocês. Ou seja, vai haver procura, sim. É uma pessoa que tá de artimanhas, mas vai te procurar. E vai realmente... Vocês vão ter momentos felizes, tá? Até porque vocês têm uma conexão muito grande. E eu vejo novas oportunidades no caminho de vocês, tá? Eu vejo que realmente aí você vai colher alguma coisa com essa pessoa. Então aqui é charme, tá, pessoal? Aqui é charminho. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? É especialidade na área amorosa. Participe da nossa promoção aí. Cinco perguntas pelo valor simbólico. Chama no WhatsApp. Opção 4 é a opção do meu, do nosso querido Ogum. Salve, Ogum. Por que que essa pessoa não te procura, pessoal? É charme? É o quê? Por que que essa pessoa não te procura? Vamos descobrir por que que essa pessoa não te procura. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? E vamos ver por que que essa pessoa não te procura. Mentaliza aí essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Pra quem escolheu a opção 4, vamos ver por que que essa pessoa não te procura. É charme ou é falta de interesse? Nossa senhora! Esse é o canal Enigma do Oriente. É charme ou é falta de interesse? Gente, aqui pra quem escolheu essa opção, é um charme, pessoal. Por que? Essa pessoa quer ter o controle da situação. É uma pessoa que gosta de você, tem sentimentos, mas ela quer controlar a situação, tá, gente? É uma pessoa que ela realmente, totalmente insegura, tá? Mas tem muito apego. Essa pessoa gosta mais de você do que você dela. Essa pessoa tem muito apego por você, tá? Eu vejo que é uma pessoa procurando entender um ponto de vista diferente, tá? Só que ela não te esquece de jeito nenhum. Tem muito apego a você. Então ela tá fazendo charme pra te procurar. Eu vejo aqui mudanças chegando aí, tá, pra vocês. Essa pessoa evoluindo como pessoa e tendo também mais sabedoria, tá? É uma pessoa que você vai ter momentos felizes com ela. Ela vai te procurar. Vejo momentos felizes, às vezes uma estabilidade chegando, tá? E vejo pra você uma felicidade inesperada aí com essa pessoa aí, tá bom? Essa pessoa tem muito apego a você. A pessoa gosta de você. É muito obcecada por você. Tem ciúmes, tá? E vejo que essa pessoa aqui vai te procurar. Só você usar da mesma estratégia que ela está fazendo. Aí você vai ter o melhor dela. Vai ter amor. Vai ter reconhecimento. Ela vem atrás de você, tá? Com muito desejo. Com muita vontade de estar junto. Vai renovar as coisas. O pensamento dela está em você. E ela não te procura realmente por isso. Porque ela tem esse lado infantil aí, tá? Mas ela já planeja agir, tá bom? Quem gostou, deixa o seu coraçãozinho. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Deixa o seu like.